Obrigado. O Carlos Pereira, lá do marido, manda-me dizer coisas, pá, que eu não quero acreditar, pá. O que é? Que são coisas, pá? Ah, pá, que andam a... o gajo... andam a pôr o... o... gajas nos... hã? Gajas nos quartos com os árbitros e com os auxiliares e... Ah, isso não acredito, pá. É pá. Isso não acredito. Mas na Madeira, lá na Madeira, não. O gajo é que usou o gajo do Nacional, mas que também os manda cá para Lisboa, quando os árbitros vêm para Lisboa, para os jogos. Não sei, mas vou averiguar isso também. Vou averiguar isso. Pá, eu estou a vender... Só que eles dão-se pessimamente mal, mas vou também... Pois, os gajos são um gato e o rato, é isso mesmo. Mas vou saber. Tá, até já descansado que vou averiguar isso. Pá, eu só lhe desço a exerção, ó Ponte Souza, vocês já me conheçam há muitos anos, não estou a... Só lhe peço, é pá. Tento isenção, pá, porque eu estou mecido aqui no Molho de Brocos, não é? Está bem? Tá. Tá. Um abraço, pá. E desculpe lá esta... Nada. Mas eu tinha que lhe dizer. Um abraço. E boa sorte, pá, boa sorte. Obrigadinho, pá. Adeus. Adeus. O que é que é que vem cá? Sim. O Augusto Duarte. Espetáculo. Espetáculo, hein? Espetáculo, mas eu não ganho com o guai já tanto pão, pá. Mas isso aí tem que... Isso aí tem que ser... Só um jeito é trabalhá-lo. Toca... Toca andar. Toca andar. Toca andar? Sim. Toca andar. Tá. Mas é mesmo? É. Pronto, eu toca andar mesmo, viu? Ok. Tá. Ok, tá. Vamos lá. Tá, só. Vamos lá. Sim. Tô, amigo. Então, meu amigo, tá nas andas? É, sim. Eu estive no estádio com... Quando você me ligou, eu estava reunido lá no gabinete do presidente. No estádio com ele, tá? Fiz bem, pronto. Fiz bem. Gostou do gabinete? Gostei, tá. Por confronto aí agora ao presidente, estive a tratar com o presidente aquela situação do nacional de... Claro, claro. Aquilo que você me falou, eu já sei. Você está num sentido difícil, você, não? Hã? Tá, agora estou a ouvi-lo bem, que eu gosto muito de ouvi-lo bem. Mas se tem uma voz forte, eu ouço. Digo eu, que eu disse lá e ele, que o clube, a cidade, as pessoas precisam de... Toda a gente, o país, cara. Não diga só a cidade, que é pouco para ele, caralho. Mas eu não queria o país. Eu sei, eu sei, eu sei. Se dá o homem e ainda ficava com o pau ao tempo. Tenho que o ser. Pronto, meu amigo, fico feliz por si, pô. Pronto, agora... Temos que almoçar os dois, não é? Hã? Se calhar amanhã almoçamos, não? É, hoje, uma coisa. Diga. Precisava que você me disse. Você tem com o que ligar lá na coisa. É a equipa de arbitragem do... Quem vai fazer a equipa de arbitragem do Gil Vicente de Sporting? É Paulo Pratico? Quem mais? Eu amanhã já lhe digo isso, logo de manhã. Ah, estou amanhã de manhã. Estou lá de manhã. Mas se você se tiver o jogo de ontem, alguém lhe vê isso, pô. Ou é que não tenho onde estou, pô. Está bem. Está, amigo. Mas também, você hoje não vai tratar de nada. Estamos amanhã aos dois, pô. Não vai tratar, não. Está bem, eu ligo-lhe amanhã, amanhã. Esteja descansado. Até logo, até logo. Está, um abraço, até logo. Até logo. O meu amiguinho, como é que está? Bem, graças a Deus. E vossa excelência? Eu estou com aquele aço máximo. Ontem liguei para o meu amigo, mas o meu amigo devia estar naquele treinamento. Estava, exatamente. Exatamente. Estava naquela hora e disse assim, deve estar a treinar. Nem mais, meu amigo. Ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Ou está mesmo a treinar. Estava mesmo a treinar. Estava mesmo a treinar. Estava mesmo a treinar. Eu precisava de tomar um cafezinho com o senhor. Está bem, meu amigo. O meu amigo tem disponibilidade logo de tomar um café, porque eu, assim, depois, mais para o final do treino, não é? Está bem. Pode ser. E a que horas é que o meu amiguinho dizia que tomava um cafezinho? Não sei o que agora. Que horas é que você está disponível? Não, o amigo, o amigo, o amigo. Olha, quatro horas, não. Das quatro até às cinco, não. Pronto. Porque eu tenho o compromisso que eu vou estar ali com o padre da freguesia das Antas. Ah. E eu vou estar ali com o padre da freguesia das Antas e pronto. E não me dou o que está. E eu depois, às seis e meia, vou treinar. E depois largo treinar às oito e meia e venho... Mas que horas é a seleção? Mais nove e um quarto. Ora bem. Nove e um quarto. Também começa assim a ficar um bocadinho apertado em termos de horário. Então, o melhor é nós chegarmos para quinta-feira. Quinta-feira. E tomamos um cafezinho. E já tomamos um cafezinho. Pronto. E na quinta-feira, então, eu ligo para o amiguinho. Está bem? Está bem. Está combinado? Está combinado. Está um abraço. Aquele abraço, não é? Está um grande abraço. Pode ter ouvido a minha mensagem? Ouvi, sim, senhora. Também estava a treinar. Estava a treinar. E eu vi aquilo, mas ficou tudo muito bem. Que espetáculo. Espetáculo. Muito bem, amiguinho. Não há nada. Nunca falha. Nunca falha. É, aquela colega. Um abraço. Está bom. Está bom. Está bom. Então, Presidente. E então? Como é que está, meu amigo? Está. Sempre vem cá, mal. Hã? Sempre vem cá, ou não? Eu vou tratar disso. Mas já tratei do que aquilo tinha que tratar. Sim, senhor. Sim, senhor. Pronto. Já falei. Veja lá. Veja lá, então, quando é que vem. E diga-me. Está bem? Já está vendo aquilo, ok? Está bom. Está bom. Um abraço. Muito grande. Até nós. Até nós. Tô. Tô, amigo. Tô, tá bom. Bom dia. Ligou para mim? Liguei. É que não consigo apanhar o senhor Reinaldo. Mas, mas você, ele ficou de lhe entregar algumas coisas, foi? Foi eu, põe-me, mas não levaram nada. Ele é um sono do caralho, pá. Agora, se eu vou, eu vou, eu vou, você está no, está no sítio de costume, é? Não, eu vou já para baixo. Mas, você está no, está no mesmo sítio? Você está no mesmo hotel? Não, mas, no mesmo hotel, não. Nós ficámos em Coimbra, no que eu vou ali. Ah, vocês ficaram em Coimbra? Bom, e agora vamos já embora para o Alentejo. Olha lá, mas, eu tenho telefoneiro, aquele número que você me deu ontem. Sim. E ele está desligado, não sei se... Olha, se vai para o sono do caralho, ou nas putas toda a noite. Ele jogou hoje aí, e aí nos antes, não é? Hoje há jogo aqui. Pois, pois. Mas eu vou tentando ligar para ele. Eu não posso ir comigo. Mas o que ele ficou de mandar foi lá os quatro bilhetes. Pois, os quatro bilhetes. É, velho, mas é só, isso, até, se for isso... Olha lá, eu que mando isso, pô, você aponte lá aí. Sim. Não tenho nada para apontar aí, eu pego ele mandar, eu pego o rei. Então, eu estou não apontando. O capitão manda, o Maranheiro faz, cara. Você comigo. Não, não, por amor de Deus. A Deus não tem nada a ver com essa coisa, que ele tem tanto de que pensar, amigo. Sim, olha lá, até pôs lá aí. Espera aí. E preste-me aí uma caneta e um... E olha, não vai conseguir vender isso. Eu ia lhe vender esse, por lá, por lá. Não, 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 deixe-lá o casal. Oh, olha, Matheus, é um casal tão bonito. Estou, amigo. Estou, estou. Ora, diga-me, por favor. Ora, apertado... Ora, apertado... Cento e oitenta e cinco... Oi, ou, ou, diga? Apartado, cento e oitenta e cinco... Cento, oitenta e cinco... Eu pusei o nome da pessoa, que é João Rosa Penincho. Diga? João Rosa Penincho. João... Rosa Penincho. Penincho? Sim, Penincho. Penincho. Portanto, apertado, cento e oitenta e cinco... João Rosa Penincho, aí... Sete mil e duzentos... Sete mil e duzentos... Sete mil e duzentos... Reguengos... De Monsarás, Reguengos de Monsarás. Sete mil e duzentos... Estou? Meu amigo Altero... Sim, bom dia. Estão em condições de tomar nota de um apontamento, por favor. Estou sempre em condições, diga. Sempre em condições... Então é assim, o nosso amigo Sono ficou de entregar num hotel em Coimbra, num hotel em Coimbra, quatro minutos para o jogo de Manchester. Então agora há a solução, porque a pessoa não podia estar mais à espera. Sim, é ele a levá-lo. Então é enviar para o apartado 185. Mas isto é enviado, se calhar não chega, pá. Não chega lá há tempo. E para onde é que é? Apartado 185, João Rosa Penicho. Ah, lá em baixo. 7200 regangos de Moçarares. Ah, regangos, vinha moçara em regangos, pá. Pois, porque o amigo Sono... Mas ele a levou para entregar, caralho? É, mas eu sou uma coisa, piroca dentro das calças, nunca a fazer mulher nenhuma na vida. A não ser que a mulher se meta dentro das calças, senhor. E que as calças sejam largas. Não foi o caso. A não ser que ele queira fazer para seguir nesse celular. O problema dele é... Não, é melhor mandar. É melhor mandar. Ok, meu amigo, olha. Até logo, obrigado. Tá, obrigado. Tá, obrigado a todos, obrigado.